Presidente e Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, Russo, Governo da CIA. Implementa programa de centralização administrativa durante mandato. Terça-feira e a Conferência Nacional com o Bacoliga São Partido Democrático, o CNRT. Presidente e Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, Russo, Mandato, Governo da CIA. Tem que preparar um recurso no técnico CIRA. Onde Bela implementa programa de centralização Bahia-Município, a Tuninê Bela desenvolve no Radia Povo, União Mores. Não, 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 será fácil. A contura de liberdade, primeiro, isso está em risco. Não, 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 não. Não, 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 não Bom, 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 bom. Como isso, bom, 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 bom. Mais uma, 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 mais uma! E muito bom. Líder carismático não informa, atua velha, desenvolvimento do povo otômago, programa de centralização administrativa, sem fator determinante, do processo de desenvolvimento na saunia. Também, governo-fão tem que ter prioridade, do programa referido durante o mandato de Inam-Lima. Ezequiel Freitas, Lucas da Costa, RTTL